Pegadinha do... Ai, que história... Não é, o senhor Magona tem um pésão bem grande. Ah, olha, o senhor tá brincando, o senhor não quer comprar o seu pé, entendeu? Não, pede coelho, eu quero... Fresco safado. Quero comprar. Alô? Ei, o mano, pede coelho, tu faz por um ré, capioca mesmo. Olha, fresco safado. Pede coelho? Essa p*** que pariu, filho de rap... Pede coelho? Alô? Alô, pede coelho. Alô, pede coelho aí, por favor. Quem é você? Não, eu sou o ré que tô querendo comprar a capioca aí, a pede coelho, essa brincadeira não vai dar certo, senhor. Brincadeira de quê? Esse negócio de pede coelho, não sei o quê, ficou tudo por brincadeira. O que foi, o que foi, o que é esse negócio que vem com o brincadeira, eu não tenho medo de homens, pode agavar, barrer o chão, eu não tenho medo de homens não, pai. Eu sou filho de homens, não tenho medo de homens não. Agora você que se identifique e de que é que você vai chatar. Oi, peraí, pai, vocês me conhecem, aí você é expedito, marido aí de Romano, e você que me disse que ela tinha um peco de coelho. É mentira isso, você é um enrolado. Mas expedito, você é mentindo pra mim. Falando meu, sua mãe que quase tá muito cagada, você manda lá um beijo. E vem pra cá que eu lhe dou risco, eu lhe dou truco aqui, filho de rapa. É o quê? Se eu não se identifique, eu quero meter seu c**** na... Ô expedito, aí vai dar mais. Quero dar ser irresponsável. Ô expedito, pode coelho da sorte. Foi responsável, que é vergonha. Eu duvido como você não disse, é seu nome aí, eu duvido. Ai, muda, o que com o meu patioca aí no aniversário de Gilberto? Com o meu c****, sua mãe, filho de rapa, eu não rolo de aqui. Com o c****, sua mãe, filho de rapa. Não faz isso não, eu falo nem comer capioca. Não vai ter nem com o povo, filho de rapa. Aí, tá vendo aí, já foi brigar com o pé de coelho. Eu não te quero não, quer dizer, minha c****, sua mãe de filho de uma erva. Ô expedito, a pede é mais, eu quero ir com o pé de capioca, pede de coelho e você, esse negócio de veracos. Será que é sua mãe, filho de uma erva? Eu quero saber quem é seu nome, que eu quero olhar pro mar. Eu quero saber quem é seu nome, que eu quero olhar pro mar. É, expedito, eu vou aí enrumando na lanchonete. Vem, filho de uma erva, vem aqui que você toma o troco. Expedito, se eu tu me dá o troco, eu vou. Você, eu duvido como você não vê, você é c****, sua mãe. Vai pegar, c****, sua c****, sua mãe que vai pegar. Filho de uma erva, você é filho de rapa, que é cor, filho de uma c****. Rampato, coelho. Você já tá me irritando com isso, acredita. Tá bom, pois então, o tempo tá certo. Tá bom. Tchau, dona Pé de Bombo. Dona Pé de Bombo. Alô, o que você tá falando? Alô, dona Pé de Bombo, caiu aqui a ligação. Olha, rapaz, eu tenho muito o que fazer, tá certo? O marido dela. Alô. Alô. Quem é? Alô, por favor, eu gostaria de falar com Zélia. Quem é? Fale a ela que é Flavinha, aqui da Rua 15. Da Rua 15? Hum, dona Pé de Bombo fica com... Vai tomar no c****, cara. Vai te c****, filho de rapa. Eu tô ouvindo o teu número aqui, vizinho. Fica complicado fazer o seu sapato. Vai fazer o sapato da c****, da sua mãe e do freixo do seu pai, filha da c****. Ei, pois eu não tenho mais interesse de fazer o sapato, não. Rapaz, vai tomar no c****, o freixo, vai te c****, filho de rapa. Ai, o que é que eu vou fazer com esse sapato? Esse sapato você faça pra sua mãe, pra sua m****, pra sua m****, o freixo do seu pai, de golô barato, filha da c****. Não, 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 o pessoal diz, é, é, parece que é... Pé! Vai, pê de rapa. Pé! Já tem quem é já, viu? Pé! Eu vou arrumar os seus coros, viz pê de rapa. Ei, seu pai! Tá aqui o seu nome, tu tá entregado. Pé! Já consegui a voz de quem é já, viu? Pé! Diz comigo que eu vou passar pra nossa c****. Ei, 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 que é isso, pê! É o seguinte, eu sei quem é você, hein? Amanhã, amanhã eu vou levar, vou levar esse cara, esse cara, esse cara, o suporte do Diego. Ei, ei, peraí, rapaz, fala de jogar, não tem o preço não, rapaz, olha, ei, pê! Amanhã você sabe quem é, amanhã, viu? Rapaz, olha, rapaz, peraí, ei, que é isso, pê! Eu sei quem é já, a sua voz, viu? Ei, não, não é, não é Diego não, pê! Fiz de rapa. Rapaz, ei, peraí, rapaz, não quer que, é, 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 pê, ou é, pê! Já tá certo que estão indo pra mim, cara, filha? Pê! Paraca, o que eu tenho que ir fazendo em casa, chul? Pê! É Diego, eu tô fazendo o rapaz, chul? É, pai, não é Diego não! É Diego, eu tô, pra, 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 pra você, chul? É, pai, que é isso, não é eu não, pai, não é Diego não, rapaz, é, pê! É não quer, rapaz! É não! Diego não quer, é seu fresco! Rapaz, ó, pê! Se você é tua mãe, pedi rapaz! Diga! É, a senhora é uma, assim, que o pessoal, assim, o pessoal diz, é, é, peito de jato, é uma, que o pessoal chama assim, é? Como é isso? Não, é que o pessoal diz que a senhora é peito de jaca, né? Preste atenção, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mas é de jaca mesmo, né? Hoje mesmo eu estou de joelho, hoje não, amanhã eu vou consagrar. Tem visgo, tem! Amanhã eu vou ficar sem jantar até meio-dia, pra lhe fazer um crente de vergonha na cara. Você está entregue agora, sai a satanás dessa vida. Essa vida não tem Deus, essa vida tem o satanás no corpo. É jaca mola, é jaca doente. Repreenda, em nome de Jesus, satanás! Onde é que fala em satanás? Amigo, por favor, eu gostaria de falar aí com peito de jaca. É, aqui tem, aqui tem uma coisa chamada, policial, cuidado, vamos com seus trotes, viu? Não, amigo, não é trote não, você deve estar confundindo as coisas. Eu queria falar com ela sobre o material aí que ela estava me procurando. É, veja bem, me ouça. Olha, veja bem, é, vai ser complicado pra você se você continuar. Não, amigo, é porque ela ficou devendo dinheiro a mim, aí eu estou ligando só pra cobrar, porque eu sou uma pessoa de responsabilidade, né? Você é um moleque, rapaz. Não, olha, eu sou uma pessoa, sério, tá ouvindo? Eu vou meter a bala em você, rapaz. Não, para não, eu sou diabético, eu não posso chupar doce, não. Eu, seu gay safado. Ah, eu estou lhe respeitando, me trai que bem, viu? Você está me respeitando o quê? Você é um gay safado, rapaz. Você está ligando pra ouvir voz de homem. Será que está madura, esses peitos de jaca, hein? Vai se arrombar, seu fila da p***. Rapaz, você não sabe quem está falando, não. Você está falando com o fila da p***, tem, o que é que vai ter? Ei, como é o seu tempo com o peito de jaca, hein? Vai se arrombar, seu gay safado. Hum, é melhor se operar com isso. Você é um gay. Não me chame peito de jaca. Não vai se arrombar, seu fila da p***. Eu já não? Oi, quem é? Alô? Quem é? O que é? Então rápido é eu, meu. Eu já não, eu já não, eu já não aí pra mim, eu sei o dinosauro, meu. Tá, e o que é que está tão zangado assim? Ei, sou eu, peito de jaca. Tenha vergonha, sem vergonha. Oi? Diz teu nome. Sou eu, tu não sabe quem é eu. Mas tu não diz teu nome. Não, eu. Mas tu não diz teu nome. Diz teu nome. Ah, o teu eu sei, né, peito de jaca. Não é o gênio, é peito de jaca. A tua mãe, rap***, sem vergonha. Mas fala embaixo, viu? Fala embaixo você, seu cabra sem vergonha. Fio de rap***, rap***, sem vergonha. É, a primeira vez que eu vejo os peitos de jaca, nunca tinha visto. Cabra sem vergonha, seu pedido, bandido, sem vergonha. Mas fala embaixo. Fala embaixo, um cacete. Você vai continuar me tratando mal desse jeito, né? Opa, você é vergonha ou é? Ah, você diz isso, dá por telefone. Mas se eu for sair... Vem! Eu digo na tua cara, vem. Ah, eu vou aí, vou dizer que é eu, viu peito. Será que a pessoa não vem dizer aqui? Chega na minha porta, vem na minha porta dizer que é tu. Ah, que eu vou. Tu não tem coragem não, tu sois frouxo. Ah, peito de jaca, frouxo não. Viado, viado. Peito de jaca. Tu tá, tu tá atrás da teu, tu tá atrás da teu, tu tá atrás da teu, não sei quem. Ei, para, deixa de fora daí. Como é? Ele diz que é você mesmo que é o cachorro. Porque você parece com a pique nesta, é pequena e braba, né? Você não acha que é c*** seu c*** não, seu viado? Ah, se eu não tiver dando de comer esse pique nesta, eu vou daí, viu? Vai comer esse c*** da sua mãe, seu filho de rapa. Oi? Isso é tudo, pique nesta latino? Você quer dar seu c***, né, seu viado? Vai mandar seu pai c*** o seu c*** mesmo, então? É pique nesta. Você ainda tá insistindo em ligar pra cá, né, seu baitolo sem vergonha? Ah, que eu queria saber se você é pique nesta mesmo. É o seu c***. Vai dar o seu c***. Se você não achar quem c*** é o seu c***. Você vendo aqui que só o que tem é quem acaba aqui com o c***. E com o c*** também com o c***. Tá vendo? Se você não achar. Aham! O que é, garra? Opa, o pique nesta aí, tá? O pique nesta aí, tá? O pique nesta suas pernas. Onde? Sente as suas pernas. Ah, sai direito comigo, viu? Fala do jeito que eu quiser. Aham. Qualquer a minha, tá? Só a liberdade. Mano! Grito não. Grito. Adê, pique nesta aí, tá? Pique nesta aí, tá? O pique nesta amarrado, tá? Ai, se lasca, porra. Não, não, cadê a pitonês? Cadê a minha irmã? Sente as tuas pernas. Saiu de onde essa pitonês, hein? Saiu de dentro do buraco do seu. Essa pitonês é vacinada ou tem raiva? Mas tem muita gente besta. Mas tu não tem vergonha, você é tão besta, não? Cadê a pitonês? Você é besta, animal. Cadê a pitonês? Ai, se lascada. Cadê a pitonês? Sente as tuas pernas, cac... Hã? Cac... Cac... Hã? Vagabundo, descarado. Pois é, eu não quero falar com você mais não, viu? Ai, se lascada. Eu sinto que você tá gostando de mim, né? Ai, se lascada. Eu tô começando a me apaixone mais por tudo também. Ai, dá o c... Eu te amo, amor. Ai, se lascada. Vamos dar um selinho. Ai, se lascada, se lascada, se lascada. Já ouviu, já ouviu? Quer ouvir mais? Você é o canazai do meu au au. Ai, se lascada. Vamos fazer uma viagem junto com o Camil. Vai chamar sua mãe, sua avó e sua irmã. Mas não cabe na garupa da bicicleta, não. Vamos sair, você, eu lhe puxando na coleira. Ai, toma no buraco do c... Salão do Nequinho Barbeiro. Vem a dar aquele grau na sua cabeleira. Promoção de fim de ano. Corte centrado um real. Em pé só cinquenta centavos. Nequinho cabeleireiro. Ô, pique de pitoca. Vai tomar no c... Torra de pitoca, rapaz. Então fala aí no negociar com o senhor, a promoção, rapaz. Eu quero conversa, rapaz. Ei, pitoca, rapaz, peraí, minha senhora. Pitoca, peraí, viu? Ih, pitoca porra nenhuma, rapaz. Ei, pitoca, rapaz, peraí, minha senhora. Vai tomar no c... Rapaz. Ei, pitoca. Ei, pitoca. Diga, porra. Especa a polícia, rapaz, peraí. Ei, peca a porra de p... Ai, que malu c... Tu já polícia. Eu sou soldado, rapaz, peraí. Eu sou soldado, rapaz, peraí. Eu sou soldado, porra nenhuma, lá de p... Pra lá. Ei, pitoca, peraí, rapaz, peraí, minha senhora. Pitoca, pariu, rapaz. Pitoca, peraí, rapaz. Porra de peraí o quê? Ei, peraí uma porra, lá de p... Porra. Ei, rapaz, fica de pitoca. Quer que eu lavar a p... Da sua mãe? Ei, rapaz, peraí, meu, respeita os caras, viu? Eu respeito a porra nenhuma, rapaz. Ah, o comercial ficou lindo. Deixa eu lhe pegar por aí, seu fresco. Que você vai e você vai ver o que é que eu vou fazer com você, viu? O comercial ficou bonito no carro de sombra. Carpa, safado. Escute aqui de novo como é que ficou. Não quero escutar porra nenhuma, não, filho. Escuta, pitoca. Escuta, pitoca. Uau, uau, piti, pitoca. Vai tomar no... Ei, p... Alô. Alô. Ah, rapaz. Ei, pitoca. Deixa de ser fresco, rapaz, oxê. Deixa no quê, porque papai é meio alto, tu é pequenininho. Ah, caduí teu pai, viado. Só dá pra parar o... Você e teu pai, o meu rapaz, lá para o... É a sua mãe, homem. Pitoca? Seu filho de rapaz. É? Não, não insista, não. Ah, se p*** você e seu pai, rapaz. Não insista, não, pitoca. Quem não insista é você, rapaz. Eu tô insistindo pra tu, filho. Para, eu tô ligando carinhosamente, me chamando de pitoca. Pitoca? Pitoca a p*** da tua mãe. Eu vou mais cortar o cabelo de pai aí, rapaz. Eu vou te localizar, visto que eu dá um cacete em tudo. Tu fica amulegando as coisas do pessoal que vai aí cortar cabelo. Eu sei que eu tô amulegando, visto que eu sei que eu tô amulegando. Tô amulegando os p*** da tua mãe, né? O quê? É o que, homem? Eu deixo até ficar duro, p*** da sua mãe, seu filho. Insista, não. Não insista você, seu viado. Eu não vou mais ligar. Vai tomar no p***. Ei, que você, mas porque infelizmente, cada reclamação, se a gente for aí, a gente vai ter que retirar o cachorro daí, até seu irmão nunca faz ele. Ué, não, eu tô dizendo, o cachorro aqui não sofre maltrato. O cachorro vive no canto bem, limpo, todo dia eu limpo, todo comia, troca duas vezes por dia, só não tá juntando nada, se juntar alguma coisa de venga assim, já vai viver esse negócio. O cachorro é bem tratado. Eu comprei o cachorro com o meu dinheiro, cujo do cachorro porque eu gosto de criar cachorro e tu vai tirar meu cachorro de dentro da minha casa. Não, mas não é nem cachorro assim não das coisinhas, porque tá incomodando o vizinho, porque lá que mais, tá entendendo? Olha, eu moro no, olha, o vizinho do lado direito tem cachorro, lá que perde o meu verde mais do que o meu. O vizinho do lado esquerdo tem cachorro, dos dois lados tem cachorro. O cachorro de um, do vizinho aqui, da vizinha, tem mais carrapato do que não sei o que. Meu cachorro não tem um carrapato. O vizinho de trás, todo mundo tem cachorro. O meu cachorro tem quatro meses só, o filhote mal, o cachorro nem late, o cachorro não late e tu vem dizer que tá perturbando a vizinhança. Rafa, que pariu. Não, e agora? Alô? Alô, amiga, é o seguinte, vocês tão pagando IPTU da casa desse cachorro? Ah, tomando um... Deixa de perturbar, rapaz. Ah, que pariu. Alô? Ah, finalmente, botar no futebol. O senhor tá no meio refeitando, que é do cachorro não, para mim, que tá me chamando de perturbar, de perturbar, de perturbar, de perturbar, de perturbar. Não, eu não chamei, não. O senhor tá me chamando de perturbar? Não, desculpe, mas já é mentira, eu não chamei, não. Mentira o que? O senhor acabou de dizer? Ah, já é, sou perturbar, de perturbar. Por que eu só não venho aqui, para aqui, por que eu só não venho aqui, por que eu só não venho aqui, por que eu só não venho aqui, para, para ver aqui na minha casa, para você ver, então, sou perturbar, de perturbar, hein? Ei, peraí, tem paciência. O senhor não tem o que fazer, não? Fique tranquilo. Oxe. Alô? Aí eu vou acabar prendendo meus cachorros aí, hein? Peguei a sua mãe, seu filho de rap... A gente tá indo aí, prendendo os cachorros aí. Vem pegar, vem, eu vou lhe meter no seu filho de rap... Desculpe aqui, que os cachorros aí é roubado. É roubado é sua mãe, que eu comprei ele, por 250, seu filho de rap... Ah, toma no... E os cachorros é do Paraguai. Ah, toma no... Vem aí agora, buscar, que ele é de alta pericultura. Vem pegar, comenta o p***, pro seu p***, seu filho de rap... É pitica mesmo, hein? Criaçado de comenta, rapaz, eu tô quase descobrindo, hein? Pitica. Rapaz, você é demais, o cara. É pitica mesmo, hein? Eu já disse a você que eu não assisti de jogo, eu já disse a você. Ei, você tira carteira pra bicicleta. Ah, é, vai em casa sempre, vai. É pitica. Deixa de perto o baçom, rapaz, oxe. É pitica. Fá procurar emprego, porra. É impar que minha bicicleta. Rapaz, você é demais, né? É, ele é uma manareta. Puta que merda. Rapaz, eu tô comenta o p***, minha bicicleta, é pitica. E eu vim pra aquela bicicleta, você tá ficando doida, rapaz? É, tu calma a c*** pra ir pra aquela bicicleta. Ué, você é demais, meu. Eu vou descobrir quem é você, cara. É, mas você é pitica, né? Alô. Alô, ei pitica, o negócio da placa. Ei pitica. Pitica. O que você quer? Não, filho, fala aí com o Helio. Pra quê? Quem tá falando? Quer que você quer saber, tem que você dizer meu nome? Não, ela tá chamando a pitica. É, tá chamando a pitica. Tenha vergonha na cara. Bicho, cê é vergonha. Procure o que fazer, bandido. Cadê a pitica? Pitica é o p*** do seu pai. Filho de rapaz. Tô a filha dele, né? Rapaz, o Manu, cê é vergonha. Tô a filha dele, né? Tô a filha de pitica. Você não tem vergonha na cara, não, é? Tô a filha de pitica, né? Tô. Do teu pai, filho rapaz. Pitica dentro do seu p***. Alô. Alô, ei, cadê a pitica, hein? Tá no teu p***, filho rapaz. Eu soube onde ele é pitica, né? Pitica. Rapaz, filho pariu. Ei, quanto que aquele que eu vou pra emplacar minha bicicleta? Emplacar tua bicicleta? Vai no p*** do seu pai. Como é pitica? Rapaz, filho pariu, filho rapaz. Ô, cê é vergonha, que não tem o que fazer, bandido. Tô a filha de pitica. Tenha vergonha na cara. Eu sou mesmo que eu quero emplacar minha bicicleta. Emplacar bicicleta no p***. Como é pitica? Rapaz, p***, pariu. É vergonha na cara, não fica ligando pra cara dos outros, não. Papaz, p***, vem com a이라imstra, pitica. Si, cê é vergonha na cara, bandido da lantaia. Por que tu não chama pitica? Pitica, a p***, p***, te pariu. Ei? P*** que te amassou, filho rapaz. Viste tem�guete do cão. Só pitiquinha, né? Pitiquinha, p***, 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 p***. Só pode ser. Só pode ser o quê? Pitiquinha. Tenha vergonha na cara, bandido. Pitica. Pitica, a p***, 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 te pariu, como que te amassou. Infeliz. Olha a Pitica. Tem gay do canto . Só a picifinha, né? A picifinha apic*** a se... Só pode ser! Só pode ser o quê? Imiro. Tem uma vergonha na cara, bandido... a.. Se pariu, co-do que te amassou. Infeliz! O que é a picika? se pariu co qu-do que te amassou? Infilinha! Quora é a picifinha? pelo carro que você fome! Poxa, vai lhe pegar na bicicleta no c*** do teu pai… defenses perrona e йогоge do c*** do seu pai! Tá ouvindo? Do c*** do seu pai! desces por retroícios do tempo, gramsci de c**** 거. É Pitomba, é. Que te pariu, filho da... É Pitomba? Que te pariu, é... Na sua mãe. É Pitomba? Na sua mãe, filho da... Pare com isso, rapaz, eu quero encontrar os festes. Que foi que me deixei nessa pedida é Pitomba, seu filho da... Foi seu Laranjeira. Seu Laranjeira não, que não, seu filho da... Pitomba? Que te pariu, seu viado. Tu tá bem, vai Pitomba? Pitomba é... Que te pariu, seu viado. É Pitomba, pare com isso. Que te pariu, seu filho da... Respeita a polícia, pô. A polícia, o cara... Qual você gostaria de polícia? Seu Laranjeira que disse, você era viado, fica a roupa nos peixes dele. Viado, que te pariu, seu viado. Todo mundo conhece isso aí, rapaz, Pitomba, seu filho, só dá Pitomba aos peixes. Que vai rosa, seu co, sem vergonha. Seu Laranjeira... Tá ligado, a casa tá... Cadê? Cadê? Tá pegado. Alô? Rapaz, Pitomba, eu tô ligado pra dizer o negócio, eu não quero mais isso não, viu? É o quê, filho da... Você me respeite, viu Pitomba? Vai, comando... Não é Pitomba, não? Pitomba é tua mãe, filho da... Ei, respeite a mão, Pitomba. Seu filho da... Vem de rato... Filha da... E não ligue mais pra mim, não, viu, Tomba? Você me dá legado pra cá, seu co, do sacado, filho da... Seu ladrão de peixe... Ladrão de peixe é a... Que me pariu, filho da... Todo mundo sabe aqui, né? Agora, ali, que seu Laranjeira é um homicélio e você é um palhaço. Vai, comando... Seu filho da... Não grite com o meu... 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 Eu não se menta não, eu to falando ele com o pinho furado. Tá sua mãe que é. Mas não dá pinho furado, né? Tá sua mãe de saída rapida. Sua mulher que é furado, seu rato, seu freixo, bandido. Eu vou dar por parte de você, viu, seu cac... Bota um remédio, eu se furo. Seu cac... Espera aí que o soldado tá aqui, viu? O seu telefone tá grampeado aqui, viu, seu cac... Alô? Alô? Quem tá falando? Ei, cadê o pinho furado, cadê? Eu quero saber se você não tem mais em quem se ocupe. E por que se nada não acende, você fica acendendo? Que se você quer, sabe que ando pra cá sem ter o que fazer? Sem ter o que fazer, não? E cadê o pinho furado? Tá na casa da sua mãe, seu cac... Alô? Alô, pinho furado tá aí, tá? Rapaz, eu queria falar da tua mãe, já... Suaz, vai puxar aí, ó, já, a ficha aqui, de onde sair do telefone. Oi? E aí sabe onde é, tá ok? Ah, meu, quer comprar o peixe, chame lá daí, chame. O peixe, o peixe que tem é da... Tua mãe. E cadê o pinho furado? Tá lá embaixo do... Tua mãe, já sai assim, tá aí embaixo fiado, embaixo dela, sabe? Rapaz! Vai marcar o encontro ou não vai? Quer marcar a lâmpa aqui, deixar limpo, não? Não é negócio de marcar o encontro, é negócio de viado, acho. Agora eu consigo dizer o... Roçando com o... Mas procura um cara da... Grande pra rapar com o... Aqui ninguém corre de viado, não, sabe? E cadê o pinho furado? Pinho furado no cara. Alô? Alô? Quem é? Pinho furado, ó? Tá furado o... Dela, sabe? Espinel vazou pelo pito. Por conta do teu pai com uma... Tua mãe e a cachorra de tua irmã. Cadê o pinho furado? Dá uma... Tua mãe, fiada. Eu não quero falar com o pinho furado. Tá com o... Só me ocultando com a tua mãe, que eu acho que ela foi arrombada, mas você é um véio que nem tu. Mata o remédio de Espinel. Que véio que é? Tu não é o véio não, tu dá a... Se eu falar com ela aí, homem. Ó, não fala com a p... Tua mãe é aquela cachorra, você reagou aí? Espinel furado não atola, não. Fiz quem era você, macho. Tu... Tu... Tu ia se dar de bem, sabe? Ó, amiga, eu tô lhe respeitando. Meu Deus, eu respeito. Tá respeitando o quê? Cê vai dar p... Tô lhe tratando bem. Do quê? Cê vai dar p... Eu só quero que você seja um pinho furado. Ó, liga pra p... Tua mãe, tá? Alô? Alô? Pinho furado? Rapaz, calcula o que tu fazer, meu? Ei, tá furado ou não tá? Rapaz, deve tá no... Eu não vou dizer não. Deixa o cara a gente ficar em paz aqui, meu? É grande o furo do pinho, é? Vai, dá esse p... Ô, pai, vai. Bota um mochão no pinho. Quem é você, fresco? Ô, pinho, tu quer comprar os peixes? É você, homem. Vai comprar o peixe na cara da rapaz. Você está certa disso? É, p... Não é por causa dos cabelos, né? É o quê? Não é por causa das camelas cabeludas. Ei, não. Não, porque... Você é muito imbecil, não acha não? É se você quer as camelas cabeludas, né? Eu sei que você tem nada a ver com a minha vida. Não tô pra essa barba, né? Você é muito imbecil, viu? Eu sou um caranguejo. Vai, p... Que pariu. Prestou barba? Alô? Ei, prestou barba. A sua mãe, seu... Vai também do jeito que você anda. E qual é o jeito que eu ando? Fecha teu... As pernas parecem as pernas do homem. Como é a p... Que lhe pariu? É que tu não rapaziou nela. Vai tomar no... Que não é da sua conta, não. Que nenhuma mulher faz isso, não, viu? E aí? E a sua mãe não fazia, não? Aquela rap... Safada, porra do safado. Rapaziou nela com a faca? Rapaziou nela com a faca? Rapaziou nela com a faca? Eu não tô estudando, tu vai fazer o que lá no colégio? Vai lá, tatueta, levar uma camada de pau. Eu tô miserável. Tu nem morre nem fica bom. Pronto, aí, pô. Olha, então, prestou barba e um real. Um real você der a p... Me pariu. E o prestou barba, você bota ele dentro do seu... Aí, um real você é com o palmeião. E o prestou barba é com o seu rapaziou nela. Deixa teu... Corro de safado. Tá aí com... Coçando aí. Que que você acha de um rapaziou nela, então? Você bota a Julieta na lei, não vem arrapar. Cala a boca. Cala a boca. Você tá insistindo, cara. Tá ligando pra quem? É, eu tô ligando, você tá atendendo. Claro. Vai ficar esse cassete tocando o dia sozinho, hein? Pronto, então, eu vou comprar um prestou barba. Bota ele dentro do seu... Pera da p... Senhor Raimundo Papudo, senhor... Pera da p... Respeite. Tu não vai... Tu não vai deixar eu sossegar minha cabeça. Rapaz, eu... Eu vivi foi quatro dias, rapaz. Meu amigo, respeita a polícia. E respeita a polícia, rapaz. Olha, Raimundo Papudo. E aí, rapaz? Olha, outra coisa, viu, senhor Raimundo Papudo. Aí, eu vou dizer mais uma coisinha em nome da Corregedoria. Nós temos uma testemunha que o senhor Pelado viu o senhor no Pantanal. Quem é essa testemunha? O Pelado. Que Pelado? Pelado! Pelado baixinho, barrigudo? Sim, disse que... É aquele baitolo, é outro fresco. Ele disse que viu o senhor numa mototaxe. Eu vou perguntar isso à vidoral, vou perguntar isso à Pelado. Pelado... Pelado diz que viu o senhor numa moto... Quem? Numa mototaxe agarrado com a vidoral na garupa. Respeita as caras, rapaz. E tem mais. O Eldo Barroso está depondo contra o senhor. Está depondo por quê? Diz que o senhor é veaco. E agora eu sei. E outra coisa, cadê a Terezão Papuda? Rapaz, rapaz, minha mulher tá... Rapaz, deixa eu te falar aí, minha mulher, pela da... Eu vou me encontrar... Tá frescando aqui? Eu vou me encontrar com ela hoje, viu? Quem? Com a Terezão Papuda. É doido não, rapaz. Minha mulher tem juízo. É, eu vou me encontrar com ela hoje. E tem mais. É Cláudio da Corregedoria. E quanto é Corregedoria, pela da... E tem mais. E tem mais. Cadê os Papudim? Quais Papudim? Seus meninos. Deixa de frescura, rapaz. Raimundo Papudo? O que é, rapaz? O senhor pare com isso, me respeite! O que me respeita, rapaz? Não, 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 não. Mais fez que o teu... Mas fez que esse cara do Papudim aí, cara do soninho. Olha, outra coisa, eu já falei aqui, quem vai se encontrar com a sua mulher, Terezão Papuda? Ela não é Papuda, não, senhora da... Ela faz o que da vida? Ela ensina, a mulher tem respeito, é formada. Ela não é faxineira? Eu vou ligar com o Papudim pra você acabar com essa putaria. Ela não é faxineira? É faxineira o quê? Pela da... Respeita a cara, cara. Ela vai ser subordinada do senhor Paraíba. Quem vai se encontrar com ela vai ser a Maria da farmácia, viu? Olha, a putaria aí tá grande aí. Outra coisa... Maria é minha amiga, minha amiga demais, Maria. Ela disse que uma vez, eu vou dizer porque ela botou aqui, ela tá botando chifre em você com a Terezão. Rapaz, não deixa de frescura, rapaz. Minha mulher não é sapatão, não. Ou o senhor diz ao Raimundo Papudo pra ficar com a Terezão Papuda, ou com o Cis... O pai não passa na minha mulher não, rapidinho. Ou então com o Abidoral. Conversa só comigo, seu cara da... Raimundo Papudo? Que eu? Ela é papuda. Rapaz, vai comer boja, vai... Vai logo. E outra coisa, viu? Coisa ali, é? Eu queria ir com o carro. Vem com o carro, espera. É, mas com a ratoeira não dá pai não, né? Hein? Com a ratoeira não dá pai não. O que é ratoeira? Ratoeira? Pra pegar o rato capado. Oi. Alô, quem tá falando? Alô. Oi, quem tá falando? Você tá falando com quem? Com o estadito. Hein? Com o rato capado. Olha, você não traz com a tua mãe que trouxe um c*********? Você era não bicho? Não, sério? Obrigado rapaz, eu tenho um jeque pra c*********, seu c*********. Você não é homem não rapaz? Ei, rato capado. Eu é homem que é, você é um viado que tem vergonha rapaz. Rato capado. Tua mãe, tua irmã, teu c*********, Tudinho que aí ela vai tirar você, tu vai tapado não. Se ela não quiser ele c******, eu já vou tirar ela pra c******, a minha c******. Aí tu fala o seguinte, eu tô com o c*********, filho da c******. Eu boto um rato pra ligar agora. Alô? Quem tá falando? Pô, meu irmão, tu é teu irmão pra dormir comigo ou a tua mãe, pô? Pô, vai tapado aí, roda. O seu desenho e você também, seu viado tem vergonha. Vai tomar na parte do c******, seu c******. Alô? O que é que tá falando? Se diga, o que que é? Não, eu quero falar com o expedito aí sobre o rato. Ó, eu quero é que você vá pro inferno, viu? Porque você tá ligando aqui e você tá chateando. Ele já teve a fé do rato. Mami, eu quero é que você vá tomar naquele cantinho, viu? Ele é o rato capado, né? Eu vou jogar um gato aí na casa dele. Vai dar o c****** nas esquinas, seu cachorro, viu? Por isso que ele engordou, que é acampado. Ele vai tomar no seu c******, seu cabacé-vegonha, viu? Cabacô. É um rato capado. Seu viado, tenha vergonha. Como é que você fica ligando pra casa de gente que tem? Que tem um rato dentro de casa. Vai tomar no seu c******, seu viado, seu travesti. Você tá na esquina, hein? Esse rato é acampado mesmo. Vai tomar no seu c******, seu fresco. Que? Pra você ver, Rejane, como hoje é dia do azar. Eu vou aí, vou pegar uma beterraba, fazer um suco e vou acabar com sua raça. Você não tem que fazer não, é, moço? Beterraba? O que eu vou fazer? Vai ir com o bazar. Que é isso? Que desculambação é essa? Ei, não diga nada a ninguém, não. Por quê? Porque a beterraba não tá sabendo, não. Hoje é sexta-feira, 13. Beterraba tá na sua casa, não? Tá não, ela tá aí. Eu falei com ela, meu sustento, o cabelo velho, parece uma beterraba derrotando. Que isso é bonito, é tão feio pra você, coisa horrorosa. Você pensa que isso é bonito, é? Ela tem até uma mancha na cabeça da beterraba. Você pensa que isso é bonito, é tão feio pra você? Mas isso não, isso é coisa feia. Olha, a gente só não manda pra gente saber as ligaturas, porque aqui é coisa diferente da cidade grande. Se fosse uma cidade grande, a gente mandava rastear tudo, você ia saber o que era o bom. Bom susto de beterraba, pai Nami, agora fale direito e me respeite, viu? Não, não respeite pra direito não, eu insercei pra você. Será, hein? Insercei, meu filho, não faça isso não, insercei. Hum, só que você ainda não viu, mas fazendo careta pra obrar. Pois é, sei, não faça isso não. Ei, meu cabelo dela ficou parecendo uma beterraba mesmo, foi? Como você já fez com sua mãe, com sua irmã, com sua esposa, com sua filha? Ei, parece um cachorro de beterraba escorrendo do cabelo. Coisa horrorosa. Eu também, que é horrível. Alô? Alô, é o que eu tô pensando, é? Quem? É o aparelho de beterraba, é. É do teu viado. Não, eu respeito, fale baixo. E você? Fale. Quer o que? Fale direito. Você liga pra cá pra me esculachar e não quer que eu fale direito? Como é que é o tiro da beterraba, hein? Alô? Se chega rapaz, eu vou, aqui tem a mina aqui, eu vou levar pra polícia agora, viu, cabra ser vergonha? O que? Que é a sua mãe de beterraba, é? Respe... Me respeite, cabra ser vergonha. O cara do cabelo de beterraba. O cara do cabelo de beterraba. O cara do cabelo de beterraba. O cara do cabelo de sua mãe, viu? Pode revirar o que você acha, do cabelo de sua mãe, que ela não merece mais as razões, você não tá merecendo. Cabra ser vergonha. Eu vou ligar pra polícia agora, pra ele pegar que eu sei onde é que tá tendo a ligação, viu? Tá bom? Alô, mas o que? Chama de beterraba pra mim? Não, você não sabe meu cabelo ser vergonha. Diga, vagabundo. Ei, vagabundo não, eu sou desempregado, viu? Você é um vagabundo, cachorro sem ver você, deixa ligar aqui pra minha casa, porque eu vou denunciar você agora. Ai, mas o que? Cadê a beterraba, hein? A beterraba tá mesmo no céu? Ei, que é tu, bicho do lé? Fela da... Ah, eu sou de porquê tem tudo pra ser seu pai. Ah, o rato manuco. Não caça o que fazer, vagabundo. Ah, eu sou de porquê tem dado pra ser seu pai. Eu posso, pode ser mais novo, pode ser... Podia ser meu pai que viesse com isso, como eu respondia. Hum, não queria dizer você não, mas que eu sou seu pai, viu? Ei, Deus me avisou se você é meu pai. E cadê a beterraba? A beterraba onde? Tá no suor. Ah, onde? Já disse a você que é rato manuco. Ei, filhinha, peça bem seu papai. Deixa esse telefone... Ah, um rato manuco. Aí a polícia vai tomar de conta dele. Eu vou estar dentro da minha conta de mim. Fale, Kovács. Que o seu número tá aqui no telefone. Que o seu número pra mim? O seu número tá aqui. Eu vou agora entregar a polícia, viu? Tô aqui. Onde está a beterraba, hein? Tá bom. Tá no seu c... Por isso que tá rosto. Oi, remela de gato. Oi, remela de gato, oi. Remela, fica certo assim, viu? Não me aperrei não, porque eu estou aqui no trânsito. Eu cheguei agora e estou resolvendo um negócio muito sério aqui. Eu não estou entendendo, remela de gato. Olha, tu vai pra... Que pariu. Que é o melhor que tu faz. É remela. Olha, remela é... Que pariu. Não, seu senhor remela. Fala aí, bicho. Se eu soubesse que ainda tu... Eu já tenho me ligado essa merda aqui, rapaz. Tu vem pra cá pra tirar onda, rapaz. Não, mas... Você vem com palhaçada, rapaz. Você tá pensando que eu sou filha da... Que você pegue. Não, seu senhor remela. Esse... 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 Que pariu, filha da... Que pariu, filha da... Mela de gato. Alô. Alô. É mela de gato aí. É mela de gato. Que pariu, filha da... Que pariu, filha da... Pera... Pera aí. Pera aí uma porra, filha da... É mela de gato ensina meu neto. Pô, seu filho da... Vou te ligar essa merda. Você vai ensinar ela na... Que pariu, seu filho da... Que pariu, seu filho da... Paga você. Mela de gato. Ele veia mim sido... Pera aí um est Bros... Nel... Alô... Não sei esse... Que pariu, rapaz! Quer saber... Que pessoal se ninguém, nem. Provida você... Me ligar pra cá só aqui ó ta pegando onda comigo. Presidente. Quem sou remela? Que pariu, que fillha... Lemela? É claro que eu as caras de gato. RENESFORTA! Mena! Ganhar esse 대해서 sixto. Semino de rega… Tem um Bowl zapado ou Rapaz? Vire um zé de mim, re mela. RENESFORTA! Que pariu, seu filho daו... Eu vou te ligar essa merda! Remela de gato! Alô? Professor, remela de gato! Ô, seu fila do... Eu sabia que eu sou diretor! Diretor, um c... É, o menino da c... Já ouvi tudo! Pega seu sobrinho, eu sei que porra, eu boto tudo pra c... De farinha! Remela! Remela, um c... Seu fila da... Remela de gato! C... De farinha, c... Fala aí, c... Fala pra lá, vó fila, chá pra lá, seu fila da... Não, professor, se as pessoas tirarem uma foto, você botando parece que é perda, Dentro do carvão, pra ficar mais pesado do saco, mas faz tempo... Amigo, eu não tenho tempo... De... Tá com esses papos, não, que eu sou homem direito e esses papos comigo não... Não dá certo, não! Não, peraí, olha, gente, c... Cê tá ficando enfrejado comigo! Mas é claro! Você vem com um papo desse, rapaz, não sou... Não, desses papos, não, não perdo meu tempo com conversa boba, não! O que é que cê quer, afinal? Não, eu tô com carvão, agora cê bota pedra dentro do saco do carvão mesmo, né? Ô, gente... Alô? Ei, cê bota o que dentro do saco do carvão, hein, Aristide? Tá... A sua errada... Ei, Aristide? Viga, filho! Aristide! Fala, nojento! Fica-me dizer que cê furou o saco pra botar pedra dentro! Não, eu furei... Ei, Aristide! Ai, tu massa! O talo do teu... Nojento! Ei, carvão de pedra! Alô? Alô? Que é, hein? Cadê Aristide? Quem tá botando pedra no carvão, é? Fica... Me diga, o que é que você tá querendo, hein? Comprar os carvão! Que carvão o quê, caba safado? Quero estourar seu miolo! Com uma soca tempero que eu tenha! E aí, cê vai fazer o quê? Estourar seu miolo! Seu c**o foi vergonha! Cari! Por que cê não tirasse as pedras do carvão e vem dos carvão sem pedra? E dentro não é do seu c**o! Viado sem vergonha! Entende? E feito o que acaba sem vergonha! Ei! Viado vai ter seu c**o! Viado parado! Puta esvaziada! Se você não quiser conversar, cê vai com essa c**o que ele pare! Viado! 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 O que eu faço agora com os carvão cheio de pedra? Eu faço do seu c**o que eu quiser, seu c**o! Eu faço do jeito que eu quiser, seu c**o, cê é vergonha! Viado! Esses carvão? Esses carvão de raio de macacera! Sacado cá! Você como eu pode ser carvão? Viado é do c**o! Cranho do tago c**o! Toda forma a c**o! Ah! Mande vir o gol, minha! Se você tá ligando todas as casas, cê não tem vergonha, não? Eu quero falar com a risquinha! Você é o quê? Você é um débil mental? Não, eu tô com falta não! Dindo isso, meu filho! Se você não tem o que fazer, você coloca o foguetão no c**o e supa! Ei! Mas tu não vem aqui não, Roberto! Aqui o teto é baixo, aí tu vai furar os tetos com o xifre! Quem tá falando é tu, né Alexandre? Ah, não! Meu amigo da tua mulher! Sei de mulher, mas porra de mulher! Ah, esses porra! Desculpa aí! Perto bar pra lá, que é Alexandre? Tu quer, mano? Ei! Seu capacete é 54, sem o xifre, né? Que porra, mano! Ei! Tu quer que a gente faça um furo de fata no capacete? O machete tu tá viciando, né? Mas vou desligar! O machete tu tá viciando! Ei! Já pensou tu e tu aí? Mulher, ela agarrape na tua cintura assim na garupa da mãe! Ai, rapaz! Vou desligar! Tem o corpo pra fazer! Vou botar a moto pra ela! Oh! Alô! Roberto, por favor! Tem que te falar com ele! Ei! Ei! Roberto, tu entrega a moto aonde mesmo, hein? Tem que te errar até arrancar a sua mãe e esse xifre! Ah! Pelo roda, meus capacete é você, não! Aparece aqui pra tu errar dois tipos na cara, hein? Ah! Meus capacete não pode entrar o xifre! Não! Pronto! O rádio roda ligar com a xifre! Pariu agora, seu filho da xifre! Seu filho da xifre! Seu filho da xifre! Vai, seu mano! Fala da xifre! Aparece! O Roberto, você tá me esculpando, viu? Quer falar com quem? Com o Roberto, aí! Do xifre! Que comprou a moto pra ex-mulha dele! Vá! Tu mano! Seu filho da xifre! Sem vergonha! Ele comprou a moto pra ex! Eu te arrespeito, cachorro! Tu é um xifre! Ei! Sabe quem que tá falando? Sem vergonha! É o filho da xifre! Que o pariu! Ah! E ela separou dele por causa do peido que ele deu! Foi aquele... Aquele peido... Aquele peido que... Que tu deu quando o rumento te cobriu! A senhora é... Rosilene Medeiros, né? Porque tu é... Que o povo chama de Tobinha, né? Quo? Que o povo chama de Toba! Vá! Fui peçada! De uma égua! Sem vergonha! Oh! Tobinha! Alô! Tobinha tá aí? Quem? É tu, né Tobinha? Tobinha é o... Sua mãe, viu? Seu rapaz... Seu número aqui eu vou levar pra delegacia agora, viu? Seu vagabundo! Mas Tobinha! Respeito seu vagabundo! É! Quanto solta bufa! Papita ainda! Se tem o nome do seu telefone eu vou ligar... Vou ligar pra polícia e mandar agora o nome do seu telefone! Só papituzinho, Tobinha! Olha! Você não liga mais pra cá não, viu moço? Que eu tô... Olha! Aqui tem um BIN aqui e eu tô vendo seu número! Vagabundo se é vergonha! Alô! Alô! Quem é? Por favor! Eu fiz isso! Aqui é do... É do... É do... Do fórum! Aqui tá falando a promotora! Quem gostaria... Fala com quem? O... Opa! Eu não entendi! É de onde aí? Do fórum! É do fórum! É do fórum! É da fórum! Eu tô... Eu tô falando pra falar com a senhora que mora aí! Pois não é não, meu amigo! Aqui é do fórum! Aqui é a promotora, sonha, viu? Oi dona promotora! A senhora tem como me informar se o Tobinha tá aí? Eu me... Eu tô falando aqui do fórum! Aqui não tem ninguém nada, que tem o... O teu promotor e eu, viu? Eu sei! Mas... Tobinha andou por aí! Você quer falar com o promotor? Hã? Eu chamo! Hã? Você quer falar com o promotor? Então foda, amiga, eu to ocupado, eu to com as audiências. Ei, pois prenda Estalbinha aí até eu chegar pra falar com ela. Estalbinha é o... Sua mãe viu, seu varabundo? Ei, a motora tá ali. Você já seguiu? Ei, alô não, diga assim, é da casa de Estalbinha da Bufa bem fininha. Olha, eu to com seu número gravado aqui. Você tá ligado com as casas dos outros? Você tá recebendo o telefone aqui, não tem vinda não? Tô com o telefoninha que grava seu. Eu vou entregar a polícia, viu? Tem gente aí, gente sem vergonha não. Ah, seu pé de me escravar, que eu não liguei pra você não, tá ouvindo? Ligou, ligou! E você lá vai... Vou lhe entregar a polícia, viu? Só pra você ver que não tem dinheiro não. É que eu respondo, né? Tem de garanto, você respeita as pessoas. Eu sou ignorante. Você liga pra casa das pessoas sem saber nem pra que ele tá ligando? O frio escuro aqui? Você é educação, respeito mais velho. Você é educação? Você que deve ser. Você que deve ser. Ah, você não sabe o que eu sou. Eu sou muito deformadora, viu? Ah, seu ca... Que eu sou? É igual que eu não ligue pra casa dos outros aqui. Falta de respeito, não? Você quer falar com alguém e diga quem é? Ah, seu de vítrea, vergonha. Assume logo que você é Tobinha. Que vergonha, vagabundo. Que vergonha, eu vou lhe entregar. Vou entregar esse nome aqui. Dê bom, gente. Ah, se você não der pra mim de novo, eu vou dar parte de você, tá ouvindo? Ai, agora eu tenho até pena que eu lhe ligando pra um macho, um doutor, um vagabundo. Ei, ei, Tobinha. Toda solta aquelas bofinhas bem fininhas, solta. Vá se lascar por meio dos infernos. Você não sabe o que é ninguém. Ah, ligava. Fliparil. Cava sem vergonha. Tá bom. Ah, então tá explicado que o cachorro não toma banho, né? Porque eu não tenho tempo, né? Ah, sua bonita. Você não tá achando muito, não? Ah, quer dizer que você não gosta de tomar banho, né? Ah, é? Ah, quer dizer assim? Não disseram, né? Tá gravado e eu vou lhe... Viu, seu selo da... Alô? 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 O que que tá acontecendo aí, amigo? O quê? O que que tá acontecendo aí? Você quer falar de ninguém? Mandando da casa. Estou falando da casa. Quer falar de ninguém aí? Capitalizou. Eu ligou pra casa duas vezes dizendo um negócio com a minha que mora aqui. Ninguém ligou pra aí, não, amigo. Você tá... Tá confundindo as coisas aí. Ah, que é que estão vindo? Ah, eu cheguei agora da rua e ela ligou pra casa. O telefone daí tá aqui. Pegou, não. Meu querido, é o seguinte. Ninguém ligou pra aí, não. Quem tá falando com você é o delegado da cidade. Aí, você escutou, né? A ligação, as liga... Todas as ligações que foram feitas, só não a primeira. Mas a partir da segunda tá gravada que o delegado mandou gravar. Não, foi você que ligou pra casa. Escute, licença. Licença. Bota o delegado na linha aí que eu vou dar perto de você. Ah, seu selo da... Da onde? Você tá falando com o delegado. Ah, me respeite. Vai ser feita. Porque todas as gravações foram gravadas. Ah... Aguarde que vai, vai. Uma intimação pra sua casa. Aí, eu vou dizer o delegado tudo. Você tá me dizendo assim. E o seu selo da... Você já deu a... Hoje. Fala aí, o seu delegado é ela. Você já deu a... Hoje. Fala em baixo. Fala em baixo não. Você já deu a... Hoje. Você sabe com quem tá pegado? Não. Não. Sabe não? Mas o delegado sabe. Mas você nem imagina, sabe? Porque o telefone já foi... Feita a vistoria e já sabe de onde foi feito. Mas o telefone não cabe. Fica essa coleguinha sua que tá usando você... Que ela tá também fazendo parte do esquema, entendeu? Ela se prepare. Porque vai ser dividida entre você e ela. Ó, o delegado tá ouvindo. Só me escuro lá embaixo. Pare, seu fuleira. Pera aí, eu vou chamar aqui... Você se... Se prepare... Se prepare, seu fuleira, viu? Delegado, ela não toma boi não, delegado. Pare, seu fuleiro. Quem que você quer ligar pra minha casa? Pera aí, eu vou chamar aqui o cabo. Vai, delegado. Diga o cabo aí que ela está ligando pra casa. Ficando pra sua casa, sala da... Se na minha casa meu telefone é bloqueado... Eu quero ser feito alguma... Eu quero ser cínico. Eu quero ser feito alguma... Eu quero ser feito alguma gambiarra. Você não tem uma... Hoje. Eu vou dizer, delegado, que eu vou gambiarra para ligar sua casa. Eu vou gambiarra, eu sou você, seu rapaz. Mulher deve ser frouxa. Não tem o que fazer, não. Não deu o c... Não deu hoje a noite, não, não. Aí, uma casa é gastando tem moral, as pessoas colabando a gente, né? Tem moral o que? Fala da p... Pô, o que vocês me falaram? É... Fala só uma falta de colabação, viu? Mulher, procura... Grande passado. Homem, fala embaixo, viu? Fala embaixo o quê? Sem vergonha, tem vergonha na cara. Vai dar um... Outro. Respeito, viu? Respeito o quê? Respeito do jeito de família que vocês não sabem, e aí fica ligando pra casa dos outros, rapaz. Que tartarizão! Fica ligando pra casa! Cala a boca! Cala a boca! F... Fuleira! Sem vergonha, não cala a boca, não! Vaca, sem vergonha! Bicha de sete fule... Na linha de chegada, uma faixa dizendo... Parabéns, Samanta! Boca de Lobo! Assim, bem grande! Não mesmo, isso não é conversão, não. Até logo, viu? Ih, mas você não é Boca de Lobo, né? É sua mãe! Que isso, Boca de Lobo? Eu vou mandar o filho dela ligar pra esse telefone aqui. Eu tô sabendo que aqui tem aonde sabe os telefones. Por quê? Alô! 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 É assim que se trata um velho, é? Você não é velho, não! Você é um velho! Se você for um velho, é um velho safado! Ei! Pela sua voz, você deixa uma nova, bem velho! Pô, você é o p**** da velha, do p**** da sua mãe! Ei! É! Vale bom! Eu ligo pra casa das pessoas! Ai, por favor, não grite comigo, viu? Eu não tô gritando, não! Eu tô lhe dizendo a verdade! Ai, vocês me humilham, me maltratam, me esculham, mas... Foi o pior dia da minha vida hoje, viu? Ah, hoje, gente! E você pode dizer as p**** que você quer, agora os outros povos você não pode ouvir! Eu não quero ouvir, não! Quer falar com boca de lobo! Após, eu olho com a p**** que pariu! Seu c****! Pronto! Muito obrigado! Infante, opinião da minha bicheta! Obrigado! Viu, Dona Santa? Tinha de fescura, meu amigo! Muito obrigado, viu, Dona Santa? Aí! Alô! Alô, o que? Queria falar o que, meu amigo? É com o Dona Santa! Ô, eu vou falar o que? Tomar de Dona Santa? O que é que tu vai figar? Eu respeito, viu? O Bicame, meu amigo, será um tiro mesmo nem da boca, você deixar de barra! Que que vai? Olha, telefone, deixa orelhão, né? Ô, Manu! Ah, vou dar o quarto da mãe pra mim! Vai, Toma, Manu! É, eu vou! Vai tomar dentro do teu c****! Ei, vai, que não conta na s****! Não é sacada não, que porra! Eu vou demitir o jantinho que vai com o telefonista! Vai tomar no teu primeiro telefone aí pra ele chegar aqui, malhado! Embalhado! Vai que vai com o celular! Tá, viado! Onde é o telefonista? Alô? Telefonista, finalmente! Comida, vamos falar pra você! É o telefonista! Vai, chama a mulher lá na esquina pra mim! A vergonha, acaba sem vergonha! Vem, volta aí no quarteirão! Ô, cê é um filhada, muito barato, senhor Baitula! O Baitula! O Baitula! Vai, velho, acaba sem vergonha! Vai, chama o prefeito! Vai, o que fazer, seu viado! Vassourinha! É o que? Você é o vassourinha! Porque eu uso os trabalhos do fadorante pra varrer o chão, né? É, hoje é o p****** de pariu! É um modo... Alô! Opa, tudo bom? Tudo! Queira, fala aí com o seu edalto, por favor! Quem gostaria? Sou eu, que eu queria saber, se ela aluga vassourinha pra gente expandir a casa! Pois eu quero saber, se ele também, do f****** também se disse aí, porque na minha casa tem respeito, viu? Cadê vassourinha? Seu moleque, a gente já vê vassourinha! Não dá, Alton! Que os cabelos do franjola dele vai bater no joelho! Ai, o do f****** sabe a sua mãe também é igualzinho! Dá pra fazer umas tranças, né? Como é igualzinho? Que vergonha, seu cabra cachorro! O cabra é o cachorro! Os dois não! Amigo, cês tão me esculhambando demais aí, viu? Mas quem é você então, cara? Eu sou apenas um velho latino-americano que ligou pra falar com o vassourinha aí! Mas o vassourinha não tá indo pra p****** com a tua mãe não, por acaso? Cê sabe com o que cê tá falando? Cê não sabe se mãe não já morreu! Ah, eu já tô preocupado com a p****** da tua mãe, meu amigo? Ó, tu não liga pra cá mais não, filha da p******! Que que tu quer? Eu não sei isso não! É sim! Que que tu quer ser? Meu pita! Filha da p******, você não tem vergonha, você é um vagabundo, tem vergonha! Fica ligando pra casa pra falar, que que cê quer? Amigo, cê me conhece? Nem quero conhecer! Então respeita, mãe! Eu vou respeitar muito, tu tá me respeitando? Cabe a Deus aí, não sabe nem falar direito com as pessoas, só esculambando! E que que cê quer ligando pra cá? Cê é uma falta de absurdo, viu? Que que cê quer ligando? Que que cê quer? Eu sou um ser humano, homem! Eu também sou! Será, hein? E tu vê o meu tamanho? Pra tu vê o meu tamanho, tu vê o tamanho aí, tu vê o que é bom! É, mas você não caga mais tão bom! Eu quero ser aberto de vassourinha, cadê ela? Fala pra p****** que eu tô, mãe! Rapam! Vai levar a fuchoteira! Não, eu vou gravar, eu vou saber de onde é, eu vou levar a polícia aí pra vocês! Amiga, tô aqui com o LP da música! Vassourinha pra mostrar a data pra mulher dela! É? Vai levar a p****** da sua mãe! É o que? Passa aí o p****** que eu tô tomando pra me cheirar ele! Vê essa cheirosa! Ah, não faz de manhã que ela já morreu! Eu tenho a ver com ela! Eu bato pra relaterra do inferno atrás de você! Ei, tu é grandão! Tu dá só um travato igual o filho na de Jorge Lafona! Vai tomar no p******! Eu não quero mais rolar com tu não! Chama em vassourinha! Vai tomar no p****** que eu sou a família todinha, viu? Vagabundo! Rapam! Não diga isso não! Eu digo! Vai vir aqui em casa! Você sabe onde é que eu moro? Vem aqui! Papai! Minha família é carente! Olha só que eu tô preocupado com outras famílias! Nós estamos tudo no bolso da família! Aproveita e vá com ela pro inferno, viu? Ei! Mas dá pra valer! Cuida as calzadas com os p****** de vassourinha! Vai tomar no c******, filha da c******! Para viagem! Ei! Você vai cobrar quanto pra pousar no... Eu... Cobro mais ou menos um milhão! Não! Tá errado demais! Eu dou um Uribu pra você pousar! Você é carniça, né? Vagabunda! Ei! Vagabunda não! Seu filho do c******! Com respeito! Vai tomar no c******! Alô! Ei! Caniça! Ele tá fredendo demais! Não dá pra pousar, né? Rapaz! Vai tomar no c******! Rapaz! Caniça! Fede tanto que só pôs o moço em cima de ti! Vai tomar no c******! Viu? Ei! Puta! Vai tomar no c******! Vagabunda! Que isso? Caniça! Carica! Eu fico com! Carica! 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 Rapaz! É da mãe! Olha! Que a minha opinião! Ahahahah! Marinha! Nem toma banho moço, nem toma bolo moço! Ei! Toma! Oh! Oh! Alô? Ah, Maria, que voz horrível! Ei, seu chupo manda com febre, foi? Que vergonha! Acaba sem vergonha! Respeita as pessoas! Obrigada! E caba safado! Ei, eu sei! Me respeita! Não sei quem deve me respeitar! Quem tá falando com uma pessoa, que tá com um esculhão bastão! Caba safado! Sem vergonha! Ei, caba safado não! Safado! Safado não! Safado! Ei, bem, eu sei que chumas carniça! Carniça é seu pai! E cadê carniça? Sua mãe, que garoto? Você pode falar assim? Carcado sem vergonha! Me respeite! Me respeite! Você precisa de respeito! Os catanais! Rápido incerto! Sim! Pensa que tu volta aí, tá? Ele deve estar... Olha, olha! Eu acho que ele deve estar, ou é, debaixo de sua cama. Olha que tu tá lá embaixo de sua cama! Certeza! Deve estar... Deve estar lá debaixo de sua cama! Eu tenho certeza! Com certeza! Olha, dá pra preocupar, já que você dizem! Desocupado! Não soube o nome dele até, é seu tijolo, né? Ah, é... De sua mãe mesmo, né? Hum... Respeite, mãe! De sua mãe, de sua irmã... Você é um... É um viado safado, viu? Você é um viado... Vou pegar aqui o seu número, e vou entregar lá pra delegacia, pra você não mais ligar pra cá, viu, seu cachorro? Hum... Viado, não! Viado sem vergonha, viu? Respeite! Respeite você, safado! Pega aqui o seu número, viu? Fala e basta! Fala e basta você, safado! Estásse no tesouro, cadê? Não, é pra... Sua mãe! Eu também parece um... Estássando, mergão! É você, safado, desbocado sem vergonha! Mal amado! Mal amado, não! Não! Você é um rapaz... é um... é um macho estafado... Não, eu tô com certeza... você é daqueles que... que dá o... por aí... porque tá desse jeito, viu? Diga. Opa. Alô. Testa de tijolo, tava com saudade de mim, tava? Não, você é casado. Não, eu sou emocionado. Ó, e você se achar que eu sou garoto de programa, prega dela pra mim pra eu ver se eu faço o programa mais dela. Ei, dá pra eu fazer uma casa, por quantas testas de tijolo, hein? A casa? Aí você pega a sua mãe, cê sabe quantas cês podem fazer? Ah, o respeito. Ah, o respeito é esse mesmo, ó. E se ela for gordo e quiser, ela faz com pouco, porque ela tem grande, né? A testa de tijolo cabe dentro de um boné? Não, pode caber no fio, eu tô doido por um. Ah, mas a testa de tijolo tá onde? Tá aqui, tá dentro, tá dentro da minha cueca. Ah, respeito. De respeito, rapaz. Se você quiser respeito, cê tá me procurando, seu filho vai dar... Ah, respeite, mãe. É, fila da... bem, bem mesmo, filho. É porque se eu conheci mãe, tá espalhando isso, não. E se por que você... e se eu chegar pra curar a polícia pra você saber, ele saber quem é que tá ligando, pra, pra, tá comendo a paciência dos outros aqui, gastando telefone dos outros, hein? É isso, testa de tijolo. É a... da sua mãe, viu? É isso. Seu filho vai dar... É, é um sabão em barra pra você tirar seu grude, porque você é dorme suja, né? Acho que é feio de rapaz. Vá pro inferno, seu filho vai dar... Dorme suja. Alô? Alô? Eu, 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 eu. Quem fala? Não me interessa não, eu quero falar de pão barra suja. Sou mãe, fila da... Ah, respeito! Respeito o quê, seu filho? Com respeito eu sou um vacunista. Eu sou muito a... Eu sou, do seu... Eu sou um... ...vergão. Olha o braço! Alô? Oh, tá bom que você é mais nova. Minha joia vergonha se dorme suja, tá aí, por favor? Eu acho que tá no p... sua mãe, não tá, não? Ah, respeito. Respeito você, caba safado celérico. Ai, direito. Falo direito o quê? Respeito seu amor. Pode te catar pro inferno, que é o diabo. Oi? Oh, p... caba roda, tudo bom? Diga. É uma burrada de uma coisa, cadê dormir suja, hein? Tá na... tá na... na sua vida. Não, tá na sua hora, é que tá aí que eu dorme suja, né? O sangue de Jesus te repreenda, demônio. Oi? Demônio? Não. Aí já é demais, viu? Tu vai ficar sem voz até eu te ver. Tu tá me vendo? Nome de Jesus. Por quê? Está repreendido, Jesus te repreende em nome de Jesus. É, mas nome da nossa humizade, dorme suja, tá aí, tá? Dorme suja, tá contigo, cachorro. Não, sobre o nome dela na sua hora, é que eu dorme suja. Ah, minha... Dorme suja, tá aqui procurando, tu tá falando, hein? Dorme suja, tá aí do seu... do seu corpo. Eu mando o sabão. Deixa eu te ligar pra cá, por favor. É sabão e barra, pra tirar o grude. O que fazer, não? Me respeite, viu? Me respeite, viu? O que respeite? Você tem sapato, você não tirou pra cá, não tem vergonha, não? Tá, não. Isso tu tem grude, tá? Dorme suja. É, é, porque se João Florentino conhece o senhor como cancinho de pinico... Eu não conheço, olha, 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 eu não quero, eu não quero ser delicado, ó senhor. Não sei, cancinho de pinico sabe o que é. Olha, olha, cancinho de pinico, é, cancinho de pinico, é, 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 é só uma mãe. Cancinho de pinico? É o, do seu pai, seu, ah, filho da, da, filho da, porque eu também sei dizer palavrão aqui, viu? Não, é, para aí, cancinho de pinico, você tá me agredindo. Ah, você, ó, você tá me chamando, coisa com o meu, eu não gosto disso, eu não gosto disso, ó. Não é, porque você não é um pequenininho, né, o cancinho de pinico? Olha, olha, seu filho da p***, sabe, você é, você é o, o filho da p***, seu filho da p*** e filho da p***. É, para aí, senhor. Olha, eu não, eu não quero falar mais, você, por favor, não me liga mais, por favor. Cancinho de pinico? Olha, 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 eu vou à polícia, eu vou fazer crente a você, Tener, porque, olha, eu não conheço você, então, eu quero, olha, você me respeita. Rapaz, eu sou, eu sou o primo da rapariga do soldado que mora ali em frente à sua casa, viu? Olha, você, olha, você pode ser o que você quiser, eu não quero nem saber mais de você. Olha, eu, olha, eu tá com muita raiva de você, porque eu não conheço você, eu não gosto de nomes assim que você fala comigo, ah? Peraí, peraí, cancinho de pinico, é só porque talvez você dá para o senhor levar esse banho. Olha, rapaz, olha, rapaz, olha, você está me tirado sério, eu não quero, olha, eu vou falar uma coisa, você vai ser o p***, entendeu? Você entende agora, aguacou, mano, o p***, você vai ser o p***, olha, rapaz. Tampinha? Oh, rapaz, eu não acredito, olha, é, eu sou a mãe. Ei, Tampinha, cancinho de pinico, a ligação caiu aqui, rapaz. Não caiu porra, não, eu desliguei essa porcaria, porque você fica aqui me tirado sério, você é o filho da p***, você é o filho da p***, sua mãe é uma p*** também, e você é um safado. Olha, ei, senhor Tampinha, eu não quero mais negócio com o senhor, não, viu, senhor? Olha, rapaz, olha, rapaz, você vai ser me tirado sério, rapaz, rapaz, olha, é, é o f*** da sua mãe, entende agora? Olha, eu não quero mais negócio com o senhor, não, não, isso que a senhora está pindo de pinico. Olha, que porra, meu, eu não quero nem falar com você, rapaz, é você que fica ligando pra minha casa, olha, olha só, você liga pro meu celular, né, você liga pro meu telefone, fica dizendo coisas, olha, rapaz, olha que eu vou, eu vou à polícia, porque eu tenho o seu número, olha, você é o filho da p***, eu quero, olha, rapaz, você é me quero sério, rapaz. Pai, já está tentando que exista mais não. Ah, moleque. Quem é? Rapaz, teu nome é Ciboga, tudo dizendo que está taxista. Rapaz, eu só queria identificar a tua voz, eu mostro, pelo menos eu tenho uma ou menos impressão que sei qual é a tua voz, eu mostro. Rapaz, eu vou levar pra você pra provar que está aqui, Ciboga. Vem, filho de rapaz, p***, mas não é Ciboga, não. Meu c***, vem da tua mãe. Então? Ela é, go, p***, da tua mãe, hoje, de noite. Meu, meu, meu amigo, meu amigo. E as tuas irmãs, tu diz, filho de p***. Até é muito fácil dizer as coisas de longe pro telefone, hein. Vem na tua cara, vem agora aqui, vem na tua cara. Ciboga. Safado. Vem de telefone, estar no telefone é fácil. Vem aqui de noite, qualquer hora que tu quiser, agora, vem agora na loja, mano. Não, você não vai ter a Ciboga. Tu não é homem não, tá um safado, mano. Perdeu tempo pra estar com o negócio de telefone, eu vim lá ali na casa pra vir aqui, pegar uma coisa séria, um safado que nem tu, vem com o negócio que tu não atrai. Ei, teu sobrenome é Ciboga, é? É tua mãe, né? Rapaz, não quero conversa, não. Não, teu nome é sobrenome, meu Ciboga. Alô? Alô, o Ciboga é pra ir, tá? Rapaz, eu acho que, eu provavelmente, ó, provavelmente, tu é aquele bicho da moto que tu foi lá, que tu é safado, que tu bateu no carro da mulher, e vê que o negócio de safado dele tá ligando pra cá, porque tu não tem coragem de vir aqui, bicho, safado, tu tem coragem da minha saca, aquela mulher lá, porque tu é a cara, porque tu fica enrolando ela com o negócio de justiça, mas aqui tu não tem coragem de vir não, que é um safado. Não, é? Se você olhar pra ser que isso minha, teu, porque tu é um safado, tu não tem coragem de coisar ninguém. O que é isso, Ciboga? Se fosse homem, tu vinha aqui, mas tu não tem coragem, mas eu passo a noite aqui sozinho. Ôpai, fala embaixo. Eu passo a noite aqui sozinho, eu falo, eu falo, eu falo, eu tô acostumado a falar com a tua mãe desse jeito, ela não diz nada. Apai, você é muito evaporado. Eu tô acostumado a falar com a tua mãe desse jeito de lado, mas tu não tem coragem nem que tu nem é aquele pinão que tava contigo na moto, o que é isso que eu sou, cara, é, mas? Apai, você é muito maliante, viu? Não tem coragem de rolar aquela mulher lá, mas aqui tu não tem coragem de vir não, tô só eu vim aqui de noite na loja, vem pra cá pra tu ver. Apai, você é um conversível, viu? Não tem coragem de rolar um safado, mas tu, ó, nas coisas que tu entrou, eu já saí há muito tempo, mas. Você é muito ignorante, apai. Cuidado que tu entrou, safado, eu já saí, mas. Negócio de malandres lá com isso, tudinho. Você só trabalha aqui, é com medo, é de noite, é? Não, você trabalha aqui, tem barbo patrão. Pacha, trabalha aqui porque eu tenho coragem, não trabalho com medo não. Porque tem que fazer vim aqui de noite pra tu resolver comigo? Eu só vou aí se você dissesse, eu não me ciboga. Eu quero te dar um tiro na tua, cara, se tu vim aqui, vem, safado, tá tu vendo? Ah, isso aí é que eu não gosto, tá vendo? Você é safado, você. Você é safado, porque tu não tem coragem de chegar na minha cara lá no fórum lá e dizer na minha cara. Tu vem procurar a família, né, que eu trabalhar, passar a testemunha, Eu vou te dar um testemunha contra tu, porque tu é safado, não tem coragem de vir aqui, bicho safado. Meu amigo, eu tenho umas coisas aqui perigosas pra você. Quanto tu tem aí pra me dar? Vem aqui com a tua moto, vai a fuleiragem. Tu vai te dar um calão, mulher, tu vai te suportar, né, mano? Ciboga. Tu marcou isso, a mulher falou que tinha testemunha no vigente da loja, só eu mesmo, vigente da loja. Vem aqui, falei alguma coisa comigo de noite. Meu amigo, meu amigo. Pra tu ver, seu safado, sem vergonha. Ciboga, eu vou aí, ciboga. Vem, vem pegar aqui na loja, eu tô aqui, eu sei quem é tu, bicho safado. Pra onde? Pra no fórum. Ele não sei fazer alguma coisa comigo, mas não fórum, porque tu é um vagabundo, macho. É um vagabundo, você é um vagabundo. Vem aqui de noite, tá loja, eu tô aqui, principalmente. Mas lá, eu tava aí, foi o maior que o pai se ligou, porque aqui, virou boa, eu tô no canto, não tem o mesmo, vou trabalhar aqui, eu tenho medo. Vem aqui de noite, tá, tu ver, ele safado, sem vergonha. Ah, ele quer, ele tem o mesmo c***. Um abraço, é porque a letra dele é ruim. E tudo de bom para o senhor. Tá. Tchutchuca. Tchutchuca é a b... Ó, o remisca, ó, o filho de rac... Tu, tu parece que é o mesmo cara daquele tempo, filho de corra. Ó, o professor, que é que... Tem que ter... Teresinha fica no bar de luzinha, aí fica bebendo, aí fica inchada, não sei o que. Aí, rapaz, se ela bebe, não paga, ninguém, é viagem, ninguém tem nada a ver com isso, é? Não, graças a Deus nem isso eu sou. Eu tô dizendo... Não sei, a senhora, às vezes, toma uma cachacinha, porque que é? Ninguém tem nada a ver? É, eu, graças a Deus, sou limpa, meu filho. Bebendo a ninguém, não deve, não. Aí, porque eles dizem que a senhora ia pro bar de boiadeiro e tudo, aí ficava, assim, bebendo a coisinha e o negócio, aí, o pessoal dizendo que ela é veraca, eu disse, se ela é veraca, ninguém tem nada a ver com isso. Não, graças a Deus, não, meu filho. Foi, aí, aqui mesmo, que o pessoal lá na parada, sabe, o pessoal que a gente sabe mostrar, falando, nós vendo, todo mundo aí, olha, aqui mesmo, os motoristas, os cobradores, ninguém tem autorização de levar a televisinha, porque, é, ela é uma vez urinou no ônibus. Foi, Eita. Foi. Foi? Graças a Deus, meu Deus, eu dou muito carcagem pra isso. Foi, aí ficou, aí, eu não sei, aí ele ficou dizendo, não, que a hora que tem aqui do, pra cobrador e motorista, é não levar ela no ônibus, porque ela, ela já urinou o ônibus todinho. Foi? Foi. Felicidade, coisa engraçada. Foi. Foi? Oi, Dona Terezinha, era até pra dizer a senhora, sabe, ei, Dona Terezinha. O quê? Querida amiga, a senhora não, 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 não vou mais não, cururu. De onde, puxar? Cururu? Quem é? Ei, Terezinha, show de novo, é que a notícia tá correndo frouxa aqui em parte, é que tu tá enxada a morda um cururu, oi, Terezinha. Ai, que lá, que lá, que lá, que lá, só mesmo tu viz, é puxar, vai pra... Alô? É ele, é ele. Alô? É ele, tá falando. Hã? Alô? Alô? Alô, é, chama aí, cururu. Quem é, quem é, agendou, é? É, por quê? Ei, Boré, chama ela aí. Boré é o quê, porra? Boré, chama ela aí. Vai te lascar, eu te conheço, cara. Ei, é o quê, homi? Eu te conheço, cara. Ei, Boré, chama aí, cururu, chama, carô. Ai, filó, se eu tenho cururu aqui não, carô, vai tomar no teu carô, fila da carô. Hã? Você quer ir vendo a minha irmã, vai tomar no teu carô, fila de rapa. É o quê, homi? É isso, porra, deixa de, deixa de aperrear os outros, carô, que me conhece, pode estar ligando, fila da carô. Ei, Boré! Eu tô com teu número aqui, fila da carô, fila de rapa. Para com isso, Boré! Pegadinha do Luzão Não, rapaz, o que é isso? Você não pede por ti, não? Não, não. Não, não, cadê o peco mais da sua mãe, que ela é gostosa? Cadê o peco por ti? Deu pra por aí, acho que... Eu tô comendo, gente, pra minha mãe. É, pode falar assim... Eu tô comendo, gente, eu tô comendo, safado. Pode falar assim, trincando os dentes, rapaz. Chupa o meu peco, chupa. Fica trincando os dentes, pede por ti. Eu vi a safada. Deixa de assustar o pão, você falou comigo assim, trincando os dentes. Pode trincar os dentes, pede por ti. Eu quero comendo a sua mãe. Você fica com o negócio... Eu tô comendo, safado. Por isso que eu não... Isso aí, comendo, safado, viado. Por isso... Por isso que eu não... Por isso que eu não quero mais pegar a corrida com você. Eu tô mais no... E você fique, pare com essa brincadeira, que quando for dirigir, você tá trincando os dentes. Viu, pede por ti. Vem, me chupa. Pede por ti. Que é, chupão? Não precisa mais vir, não, viu? Tá bom. Agora faz o seguinte, passe sebo de carneiro na sua junta da boca, que melhora. Que é, safado. Tá ouvindo? Eu tô aqui de... Do olho, viu? Passe sebo na junta da sua maxilar. Eu vou lá com sua mãe, mas eu tô... De mim hoje, contra o safado, fresco, velho. E você pare de quando tiver dirigindo, viu, pede por ti. Ficar aí, eu não ficar trincando os dentes, viu, pede por ti. É, porque eu vou ficar pra tomar a... De mim, teu viado, safado. Pare. Eu vou procurar que fazer, seu corno, velho. Para de trincar os dentes, rapaz. Pede por ti. Pega-te.